Vem cá, como você tem se preparado para o carnaval? Está sambando, adoidado, bebendo todas, fazendo apenas uma refeição por dia, sem dormir há um tempão? Nada disso. O seu corpo precisa de energia, bonitão. Se não amanhã, você não sai da cama. E está aqui para nos explicar quais os cuidados que deve ter nesses dias de abuso. E, claro, para cair no samba com saúde, o doutor Gustavo Russo. Bem-vindo. Está bom, querido? Obrigado. Eu estou feliz com a sua presença. Muito obrigado. Bom, Gustavo, desde sexta-feira, todo mundo, eu, os folhões, caíram na diversão, muitas vezes esquecendo da saúde. Que tipo de medidas a gente pode tomar acerca da hidratação, por exemplo, que é importante no organismo? É verdade que a gente deve ingerir dois litros para cada quilo perdido? É, bom, boa noite. Obrigado. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar conversando sobre saúde aqui com você, com as pessoas. Então, esse número, dois litros, é um número que ficou, assim, estigmatizado, um número cabalístico e varia, né? Na verdade, quando o verão a gente perde mais líquido transpirando, tem que repor mais, né? E nós estamos no verão, então, naturalmente, devemos repor mais líquido. Mas não é um número fixo. Claro que, no carnaval, por as pessoas estarem pulando, ingerindo bebida alcoólica, pode ser que precise até mais, né? Então, a orientação que a gente dá é não fixar num número. Porque pode ser até que a pessoa não tenha perdido tanto líquido e não tenha que repor igual a alguma outra pessoa. Então, a questão não é de fixação no número, é prestar atenção na sede e na urina. Então, se tem uma urina muito escura ou está urinando pouco, quer dizer que está mais desidratado. E a sede é o principal sinal, né? O sintoma que as pessoas apresentam para detectar, para dizerem que estão com desidratação e aí a reposição do líquido. É muito importante, nesses momentos de folia, a reposição. Uma coisa que eu fico pensando, durante o carnaval, as pessoas esquecem que a vida continua, né? Então, é muito importante que elas saibam que o dia amanhece, o dia termina, o sono vem, a necessidade de ingerir líquidos, que não sejam álcool, continua, a necessidade de uma alimentação saudável, continua. Talvez a única coisa que as pessoas fazem no carnaval que é natural é o exercício físico, né? Porque as pessoas estão pulando. Agora, o resto, muita gente esquece, né? Agora, Gustavo, tem muita gente que não dá a mínima para o que está bebendo. Isso é compreendido. Ah, tem que hidratar. Mas tem gente que não presta muita atenção com essa história, não, que está bebendo. Isso é um problema, principalmente, a gente tem um país muito diverso, né? Enfim, mesmo dentro do município de São Paulo existem diversos ambientes e cada vez mais eu acho que tem um controle sanitário adequado sobre o que se vende, né? Mas é muito importante ter, pelo menos, conhecimento, ou pelo menos procurar saber de onde vem o gelo, de onde vem a água que está tomando, de onde vem aquela bebida alcoólica que está ingerindo, como ela foi feita, com quais condições de higiene. E isso, muitas vezes, as pessoas esquecem. Não, não dá para ver. É quase impossível, a gente vai saber onde vem o gelo, se ele é potável ou não. Então, quer dizer, e o carnaval, pelo que eu entendi, é uma festa presente num país inteiro, no país inteiro, que é continental. Então, a gente tem que ter cuidados específicos, né? Eu acho que para cada local. Porque existem locais que a coisa também não é tão ruim assim, né? Mas em compensação, em outras... É, locais, por exemplo, essa questão da bebida. A gente sabe que tem locais que vendem aquelas bebidas feitas de ervas, bebidas caseiras, né? Bebidas escuras, enfim... Deus me livre. É, é complicado, assim. A gente recomenda que... Bactérias claras, bactérias escuras... Pois é, que as pessoas ingiram bebidas que tenham inspeção dos órgãos públicos. Enfim, isso no Brasil, nós vivemos num país civilizado. Então, acho que as coisas não precisam desse tipo, né? As pessoas querem beber para, enfim, confraternizar com os amigos. Acho que é legítimo, mas procurar se cuidar um pouco, né? Não custa nada. Então, esse tipo de... Bebeiragem, que pode levar uma gastroenterocolite braba. E que a pessoa perde uma parte do carnaval à toa, né? À toa, verdade. E não é só bebida, né? Quer dizer, eu acho que provavelmente o que mais acontece no carnaval deve ser bolha no pé. Eu acho que bolha no pé deve ser o problema de saúde, digamos assim, mais comum. Além de, claro, as pessoas passarem mal com bebida, tudo, mas é um em alguns. Agora, bolha no pé, você vê que as pessoas, de qualquer idade, tirando o sapato e saindo assim, lesada mesmo, né? Então, tem que tomar alguns cuidados, usar um sapato adequado, uma meia adequada. Às vezes, a pessoa coloca uma fantasia, não combina tanto com o sapato, mas não tem importância. O sapato é melhor que... Tem essa liberdade da fantasia não combinar com o sapato. E uma meia que dê a fricção e que não seja também muito quente, né? Então, é importante que as pessoas tenham alguns cuidados assim, porque uma bolha, às vezes, faz com que as pessoas percam dois dias de carnaval. Então, são coisas assim. E, é claro, todos esses cuidados outros que a gente está comentando, né? Para quem vai para o litoral, é muito perigoso beber e nadar, né? Então, as pessoas correm risco de vida, às vezes, né? Nossa, sim. Por bobagem, né? Nadar no mar, depois de ingerir bebida alcoólica. A bebida alcoólica tem essa característica de dar mais coragem para as pessoas, então elas perdem um pouco a noção do perigo, né? Há um tempo atrás, acho que as pessoas se lembram, teve um acidente com um trio elétrico que rompeu uma fiação, né? E matou algumas pessoas no interior. Então, quer dizer, quando tem muito agrupamento de pessoas ingerindo bebida alcoólica e essa coisa da alegria coletiva, às vezes, as pessoas perdem um pouco a noção do perigo. Enfim, tem um carro alegórico passando no fio, ninguém se preocupa de ver se está pegando no fio. Quer dizer, o motorista está ali cuidando da direção, todo mundo cuidando de comprar bebida, aquela coisa, quando vê acidentes, né? Então, esse tipo de coisa é importante que tenha sempre alguém coordenando, né? Alguém que não tenha ingerido bebida alcoólica, seja para dirigir ou para coordenar a festa mesmo, né? Então, é muito importante isso, que haja uma coordenação e que as pessoas consigam se divertir com responsabilidade, né? Não, hoje, terça-feira de carnaval é o último dia, né? E para quem, como a gente fala, enfiou o pé na jaca, só fez bobagem, tomou todas, enfim. O que tem que fazer para se recuperar para amanhã, quarta-feira de cinzas e tocar a vida de uma forma normal? Porque, olha, os excessos são múltiplos, são incontáveis, né? O que que, normalmente, as pessoas têm que fazer? Bom, acho que a primeira coisa é os cuidados básicos. Então, tentar ter uma noite de sono que seja reparadora, né? Menos barulho, enfim. Tentar ter uma noite de sono mais prolongada, que, às vezes, durante o carnaval, o tempo de sono é mais curto, né? Então, nesses últimos dias, agora, começar a baixar a poeira, né? Nós já estamos na terça-feira, então, começar a esquecer um pouco, a voltar um pouco à rotina, começar a se preparar, talvez, para o carnaval do ano que vem. Mas, dormir bem, se alimentar muito bem, comer frutas, verduras, tomar líquido, como a gente já comentou, comer balanceadamente, um pouco de carboidrato, enfim. Não esquecer de não tomar bebida alcoólica, né? Nesses últimos dias, quer dizer, é importante que as pessoas também tenham um pouco mais de comedidão, assim, nos últimos dias. E eu diria que, uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas que, enfim, estão ainda, hoje, pulando, carnaval, eu me lembro muito de uma frase do Renato Russo. Ele dizia o seguinte, disciplina é liberdade. Então, as pessoas podem fazer tudo o que quiserem na vida, mas, se tiverem um pouco de disciplina, elas vão ter a liberdade de fazer. Se querem, enfim, não querem, no carnaval, a gente sempre fala da camisinha, não querem ter um parceiro fixo, usa a camisinha, pode ter mais de um parceiro. Eu quero pegar, inclusive, esse gancho aqui, porque eu estou com, aqui, de acordo com o Programa Nacional do DST e AID, da Escola Nacional da Saúde Pública, preste atenção na barbaridade, estima-se que as infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa, aqui em nosso país, é de cerca de 5.772.300. Gente, é muito, 5.772.300 casos de DST por ano. Quer dizer, dessa estimativa, estão incluídos com a herpa genital, HPV, com base nessas histórias. Acho que o cuidado com o carnaval, como você acabou de falar, vão além da camisinha, inclusive, né? É, vão além da camisinha, é verdade. Exatamente. É importante isso aí, esse dado é muito importante, porque as pessoas geralmente associam o DST a HIV. A HIV é uma das doenças, né? A mais comum, muitas vezes, é justamente o condiloma, né? Aquela verruguinha, que, enfim, é muito comum na população, é um vírus que, enfim, circula. E a hepatite, né? Que é um vírus que tem circulado cada vez mais. Então, a camisinha é importante, né? E a gente, o carnaval, acho que é uma época da gente reforçar essa lembrança. E eu acho que, infelizmente, as pessoas vivem essa questão do cuidado em ciclos, né? Parece que tem épocas que lembram, épocas que não se lembram tanto. Quando vem o risco correr, chegar um pouco mais perto, toma mais cuidado. Alguém que teve algum problema de DST, a pessoa usa a camisinha durante um tempo, depois não usa. Então, acho que isso é uma questão delicada e que as pessoas deveriam aprender mesmo, né? A usar e se cuidarem como se fosse uma questão de higiene mesmo e de cuidado pessoal, né? E introjetar aquilo no dia a dia para que não corra risco mesmo. É uma bobagem, né? É uma bobagem as pessoas correrem qualquer esse tipo de risco que a gente falou aqui. Tanto de beber para o mar, quanto de não usar camisinha, enfim. E a partir do momento que você tem a responsabilidade, que você consegue se divertir, o carnaval é uma festa alegre. Não é para a gente noticiar ou saber de tragédia, se matar ou as pessoas ficarem eufóricas demais. É importante que as pessoas consigam brincar o carnaval da forma mais tranquila possível, alegre, mas tranquila. Então, eu acho que hoje em dia não é só os grandes carnavais que existem por aí. Tem muitos blocos de rua, tem muitos carnavais de bairro, tem muitas pessoas que brincam nas famílias, enfim. E é tudo muito saudável, né? Não precisa... o exagero é uma... não é uma necessidade, né? Não é uma coisa peculiar ao carnaval. Por mais que a gente tenha entendido essa ideia do exagero assim como uma coisa do carnaval, eu acho que essa ideia podia ser depurada, né? Então, acho que as pessoas poderiam se divertir realmente com muito mais tranquilidade e alegria do que muitas vezes a gente vê por aí. E acho que os jovens têm uma responsabilidade muito grande nisso, né? As pessoas têm que ter consciência de que a vida é muito mais do que o carnaval, né? Então, acho que é importante a gente estar conversando essas coisas aqui e reafirmar durante o carnaval esses hábitos saudáveis que a gente tem que levar, né? Bom, o que me resta fazer? Te agradecer? Obrigado, Gustavo. O senhor Gustavo Gusso é médico de família e comunidade. Acho tão bonito isso. Médico de família e comunidade, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que é a SBMFC. Olha que coisa boa. Nem tudo está perdido. A gente sonha, né, com médico e família. Eu tenho. Eu acho que isso é fundamental. É uma área que está crescendo muito, graças a Deus. Ótimo. No Brasil e no mundo, né? Na Europa é muito consolidada. Nos países mais nórdicos, Inglaterra, Holanda, são países que toda a população tem o seu médico de família. Os países mais ricos são os que mais investem nessa área. Você vê? Obrigado, Gustavo. Obrigado. Muito obrigado, queridão.